Talvez hoje você não está feliz e ao Senhor dizendo, claro que você não vai estar em paz, feliz, você está cedendo para a mentalidade da carne e como você pensa você é, você é o que você acredita, você é o resultado das suas crenças, então se você tem uma mentalidade carnal, você está agindo de forma carnal, na força do braço, dando tudo a sua carne e é óbvio que você não vai estar bem, não vai estar feliz, você tem que fazer uso da mente do Espírito, andar no Espírito, ter o fruto do Espírito, a mente do Espírito quer dar a Deus, quer honrar a Deus, quer buscar a Deus em primeiro lugar, então todas as coisas serão acrescentadas, levanta, você pode recomeçar, não a saída não é morrer, é morrer para você, para a sua carne, mas não é tirar a sua vida, ande com Deus, se aproxime dele, ele vai se aproximar de você, tome decisões alinhadas com Deus e a sua vida será transformada.